Olá, amiguinhos! A historinha de hoje é Coelho, o Coelho Lulu. Lulu, o Coelho Levado. Era das frutas de Dona Joana que Lulu mais gostava. Mas ela descobria sua arte e o afugentava. Dona Joana ficava zangada abessa e dizia Quando você quiser, venha cá e peça. Então, Lulu saia correndo pela estrada, em outro quintal. Fazia uma bagunça danada. Pegava cenouras para comer, amassando o pé de cravo. O Sr. Júlio corria atrás dele e ficava muito bravo. De barriga cheia, ia incomodar o gato Tobias. Legal, Lulu esperava encontrar o gato dormindo fazia dias. Com uma pedra, mirou e acertou-lhe um pedardo. O gato, de susto, correu como se fosse um guepardo. Lulu chegava em casa e ainda rindo do pobre gato. Sua mãe o esperava e dizia que aquilo não iria sair barato. O castigo foi duro. Retirar todas as folhas do chão, depois lavar a louça e ainda arrumar o porão. Outro dia, lá estava Lulu fazendo das suas. Primeiro ele fazia uma arte, depois fugia para as ruas. Quando será que esse coelhinho vai aprender? Quem faz o que não deve, não faz por merecer. E vocês amiguinhos, gostaram da historinha do coelho Lulu? Ou levado? Não seja como o coelhinho Lulu. Não seja levado com papai e com a mamãe. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e compartilhar com seus amiguinhos. Fui! Fui!